Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma lembrancinha fácil para o dia dos pais. Peguei um pedaço de EVA com 11,5 por 10 cm, peguei o outro pedaço de EVA, esse pedaço de EVA que é um pouquinho maior, ele tem 12 por 11,5 e o que acontece? Passa a cola, passei cola aqui na pontinha, gente, passa a cola na pontinha que vai dar certo. Tem uma parte aqui de cima que você não passa cola, você vai passar cola em 3 partes só. Coloca em cima do EVA, coloca em cima do EVA e aperta, aperta para fixar cola, pode usar cola instantânea também que dá certo, tá? Aperta, aperta, apertei bastante para fixar cola, colar mesmo. E agora eu peguei a tesoura aqui e cortei essas beiradinhas, as duas beiradas, caso tenha mais um pedacinho de beiradinha igual no meu aqui, corta também. Ficou assim, gente, ó, vamos ir lá em cima. Agora eu peguei uma folha, um pedaço de folha de papel físico, com 12,5 por 8,5, coloquei dentro, ó. Aí agora, gente, você vai fazer um cortezinho de 2 cm de cada lado. Faça igual eu fiz aqui no vídeo, cortei, ó, um lado, cortei no outro, mas tem que ser na direção, tá, gente? Não pode esquecer isso. Dobrei, e olha como ficou, uma camisa, gente, super legal, ó. Dobra direitinho, aperta. Ficou lindinha, né? Tá lindinha. Então vamos enfeitar ela. Peguei um outro pedaço de EVA com 7x4,5, por 4, desculpa. Corta desse jeitinho. Gente, o molde eu vou deixar na descrição do vídeo lá no meu blog, então já vai tá o molde dessa gravatinha aí, tá? Então não precisa cortar direitinho, não. Ter detalhes agora aqui, não, tá? Lá no molde vai tá direitinho o tamanho. Aí, olha só, vou passar cola aqui na ponta e vou colar ali em cima. Olha que lindinha, gente. Fala sério, vai ficar bonitinha. Lembrança é fácil de fazer, gente. E agora eu peguei um pedaço de EVA amarelo, mas você pode colocar a cor que você quiser. E vou fazer um coração. O coração também vai estar lá no molde na descrição do vídeo, tá? Tamanho todinho, direitinho. Aí agora eu colo o coraçãozinho aqui, ó. Com cola, vai ficar bem bonitinha, dá um detalhe a mais nessa blusa, né? E peguei uma caneta, uma canetinha, tá? E escrevi alguma frase pro papai. Papai, eu te amo, você pode escrever qualquer coisa. Pode escrever uma cartinha, pode fazer um desenho pro seu pai. Pode colocar bala aí dentro, que também dá, tá, gente? Dá pra colocar também. E olha só como é que ficou, gente. Lindinho, a lembrança é bem fácil de fazer. Eu fiz essa outra aqui nessa cor também. E ficou bem legal. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Não esqueçam, gente, de comentar também, tá? Fica com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. Feliz Dia dos Pais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma